Bem, pessoal, um estudo no Reino Unido muito bem feito, bem organizado, eles analisaram o declínio cognitivo, a aceleração nesse período da pandemia, eu vou explicar pra vocês os desdobramentos disso. Um artigo publicado na Lança de uma das revistas com os maiores impactos do mundo, vou deixar aqui na descrição, explicando o que aconteceu. Todo mundo sabe que durante a pandemia a gente ficou mais trancado, aumentou o transtorno de ansiedade, aumentou a depressão, aumentou muita gente queixando da memória, né? E aí o Reino Unido, como tinha um sistema de saúde muito organizado, eles acompanharam e analisaram as pessoas durante esse período pós-pandemia e comparando a taxa de declínio cognitivo que eles já tinham de estudos prévio à pandemia. E houve um aumento de mais de 50%, uma coisa muito assustadora mesmo, e aí nesse artigo eles constatam esse fato e começam a debater por que isso aconteceu, né? A gente consegue encontrar indícios claros, e isso é importante porque, claro, o que aconteceu na pandemia, aconteceu. Um evento catastrófico, né? E paciência, não tem como a gente voltar no tempo, mas a gente consegue ver daqui pra frente o que a gente pode fazer. Quais são os fatores que mais impactaram nesse declínio cognitivo? Que a gente já sabia até previamente. A prática de atividade física, a alimentação, somado, né? A atividade intelectual e a necessidade de ser humano e de interagir um com o outro. Júlio, como assim? A gente, ser humano, pro nosso cérebro se desenvolver, até brinco com a gente, cérebro é que nem músculo, você tem que alimentar ele pra ele crescer, pra ele se fortalecer. Então, essas quatro coisas aconteceram durante a pandemia, né? Menos atividade física, todo mundo fez por causa do isolamento social, menos atividade intelectual, você ficava menos trancado em casa. Então, teve uma atividade intelectual reduzida por causa disso, né? A alimentação também piorou muito de muita gente, né? Foi dificuldade, às vezes, de encontrar alimentos mais in natura, tudo isso, todo mundo trancado, as pessoas acabavam consumindo alimentos mais enlatados, alimentos ultraprocessados, né? A própria ansiedade faz-se buscar alimentos ultraprocessados, são mais palatáveis, né? E isso acabava gerando ganho de peso e outras coisas que a gente sabe que acelera o processo de envelhecimento cognitivo, né? E o quarto fator é a interação social. O isolamento foi necessário, a gente sabe disso, mas o ser humano foi feito para interagir um com o outro, para estar em contato, isso estimula o nosso cérebro. Então, todos esses fatores aconteceram na pandemia, paciência, mas daqui pra frente, a gente tem que entender que tem que voltar essas atividades todas para evitar esse declínio e vamos ver se a gente volta, pelo menos nos próximos anos, a mesma taxa de declínio cognitivo que a gente tinha antes da pandemia. Não tem sentido da gente estar piorando nossa parte auditiva tão rápido agora que a gente volta às nossas atividades. Por quê? Dois, três anos é tempo de pessoas mudarem o hábito, é até a preocupação de todo mundo, né? Obesidade aumentando, então as pessoas têm que voltar ao hábito que tinham antes, né? Muita gente não tá interagindo com outros, né? Por causa da pandemia, parou de interagir e tem que voltar também, né? Muita gente, pouca atividade intelectual, tem que voltar também, leitura de livros, ida pra cinema, ida pra parco, tudo isso vai ajudar também. E também a parte de atividade física, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.